Oi gente, estamos aqui em Flecheiras, na Rua do Pecado. Queria descobrir por que que esse nome aqui dessa rua. E aí, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dessa cidade. A gente tá aqui hoje, dia das mães. Acabamos de almoçar num restaurante maravilhoso, restaurante Caravela. E eu vou mostrar um pouquinho da cidade pra vocês, tá? Este vídeo aqui, na verdade, é uma experiência que eu vou fazer. De gravar e postar em tempo real, sem edição, tá? E vamos ver se dá certo, se vocês vão gostar de toda essa naturalidade. Aqui é uma ruazinha que estamos saindo do restaurante. E eu achei essa casa muito fofinha, amarela. A gente até tirou foto dela ontem. Aqui, em Flecheiras, eles têm muitas entradinhas assim, ó, lindas. Tudo que vai... Todos os caminhos levam ao mar. Todos os caminhos levam ao mar, exatamente. E a cidade tá um pouquinho deserta, acho que é porque hoje é o dia das mães, né? E aí... Vamos lá. Entrando aqui... Eu vou mostrar pra vocês um hotel que tem ali. Que existe uma polêmica, assim, uma questão entre eu e Aquiles. Eu achei feio o estilo dele. Achei jeito de casa mal-assombrada. Aquiles achou bonito. Então, vamos lá pra gente ver o que é que vocês acham. Se vocês vão achar feio ou não. Esse hotel aqui. Gente, eu achei muito estranho. Achei muito estranho esse hotel com essas piaçavas assim em cima, misturado com planta. Achei estranhão. Ó o outro lado. Aquiles dizem que é bonito. Eu achei feio. E vocês acham o quê? Então, ó. Uma ruazinha aqui, hein? Mostrei. Ó. E aí? Quero a opinião de vocês. O que é que vocês acham disso aí? Aqui o mar... A gente veio numa época que não tem a formação de piscinas. Mas vocês podem pesquisar aí no Google. Coloque flecheiras pra vocês verem que imagens lindas. Aqui a gente vai sair numa pracinha. Olha, olha que fofura. Essa casa. Toda colorida. Acho que deve ser... Ah, é uma pousada. Pousada à costa do mar. Cada quarto tem uma cor diferente. Bem bacana. Aquiles, ele fica, ó. Tirando foto. Então, eu sempre tô na frente e ele atrás. Ai, me desculpe o povo que tem labirintite. Eu virei de vez e esqueci. E como não vai ter edição aqui, vai aparecer. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês agora uma pracinha que é bem bacana. Pracinha de flecheiras. Uma coisa que eu achei bem interessante aqui e que acontece também com o burro. Aqui o rio era uma lagoa que transborda e aí fica pela cidade inteira essa água escorrendo. Olha, se vocês olharem, é uma água limpíssima. E aí não dá vazão e vem pra cidade. A gente já viu até peixinho nessas águas. Aqui uma pracinha bem legal. Ela tem esses quiosques, ó. Tem ali o amo flecheiras. Parque de diversão. Barraca vendendo coisinhas. Tudo bem... Tudo bem cuidado, ó. As casas coloridas. E aí, vamos lá. Essa cidade aqui é uma cidade bem tranquila. Não tem muito movimento desses pontos que a gente está acostumada a ver. E eu gosto muito disso. Assim, essa tranquilidade. E aqui, ó. Essa igrejinha. Eu adoro fotografar a igrejinha. Tirei uma foto dela. Tirei uma foto dela à noite iluminada. Bem bonita. E a água, ó. A água escorrendo. Nem pra aparecer um peixinho, né, gente? Pra vocês verem. Aí tem muita... Em toda a cidade tem muito... Essas bocas aqui, ó. Essas coisas pra escoar a água. Mas é uma água tão limpa que dá vontade de tomar banho. Na moral. Aqui, ó. Mais uma ruazinha. Que dá pro mar. É tão lindinho aqui, gente. Tão interior. Tão bacaninha. E aí, agora eu vou andar essa rua inteira. E quando chegar lá na frente. Eu mostro mais... Opa! Eu mostro mais pra vocês, tá? Paradinha aqui no Pardal Sorveteria. Ó, Sorveteria da Lia. A gente vai parar pra tomar um sorvete. E já, já continuo mostrando tudo pra vocês, ok? Não é nada exagerado. Mostra aqui, quilão. Eu comprei um picolé. E olha, ele comprou um pote. De quantos gramas? É um de 530 gramas. 530 gramas. De exagero. É um pote, ó. Aqui é a praia. Um pescador fazendo a rede, ó. Aqui tem vários barquinhos. E olha que tranquilidade. Que mar lindo. Que lá é um aqui na frente andando. A gente passou ali. Tomou sorvete. Tomou sorvete. Conversamos. Olha o bibi lá na frente. Eu vou chegar agora. Eu vou colocar um biquíni. E vou ficar esse final de tarde aqui na praia. É. Por que rá 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 aqui lá? Não vou, não. Hein? Não entendi. Eu não vou. Eu vou. Eu vou, Aquiles. Eu falei pra você ficar em um baú. E não. Aquiles quer mandar em mim. É a mania que você pegou de querer achar que manda. Amor, não fica atrapalhando o meu vídeo, não. Por favor. Eu nem sabia que você estava gravando. Para de ficar atrapalhando. Aqui nessa pousada, ó. Que é a pousada do... Que está dando o apoio pra gente. Eles têm esse deck. Aqui na frente, ó. Bem bonito. Tá vendo? O apoio que eles dão, como é que funciona? Eles... Eles permitem que a gente estacione num lugar seguro. Fornece luz e água pra gente. E é uma pousada bem bacana. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Aqui, ó. O bibi tá ali parado. Vou entrar aqui e mostrar como é bonitinho aqui por dentro. Ó. Tudo muito bem cuidado. Olha que bonito. Eu já tô há uns três dias aqui. Deixa eu ver. Antes de ontem eu cheguei. E agora que eu tô entrando aqui pra conhecer. Aqui eles até fotografaram essa pontezinha. Bem bonito aqui, ó. Peraí, quilão, que eu tô gravando. Como é que... Tá vendo? Isso aqui é vida real. Aí tem, ó. Um córregozinho aqui. Essa água aqui é a mesma que vem desses rios que fica... É? É a mesma. É rio ou lagoa que vem? São rios. São rios, né? São rios que vem de lá. Quando chove muito faz isso. Aí vem cheiro aí. Mas chega a secar aqui, às vezes. Olha que bonito. E o melhor, né? Completamente natureza. Não foi uma coisa feita. Aí já existe essa água dos rios. Tem a piscina. Limpa, limpa, limpa. Lé, limpíssima. Olha pra isso, ó. Tá bom, tá até de beber. Aí tem a área da piscina ali. Com as cadeiras. Bem gostoso aqui. Lindo. Hein? Tô indo, amor. Ô, que lão. Tu fica atrapalhando o meu vídeo toda hora. E eu não vou editar esse vídeo, não. Não. Aqui eles ficam atrapalhando. Me interrompendo toda hora. Tem que ser natural? É, tem que ser natural. Nós não precisamos ter tanta interrupção. Aqui, ó. Que lindo, né? De frente pro mar. Eu vou deixar aí embaixo o link do site deles. Bem bonito aqui. Bem bonito mesmo. Tchau, você viu aí? É Bibi, porque eu chamo ele de Bibi. Deixa eu desligar aqui. Peraí. Olha só. Que lindo. Quanto mais salgada a água, mais doce a vida. Olha só, gente. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Ó. E essa água que tá saindo ali é a mesma água do rio que a gente falou lá atrás. E daqui a pouco o sol vai se pôr ali e vai ficar lindo demais. E olha o Bibi parado ali. E assim eu vou encerrando esse nosso vídeo de hoje. Vídeo que eu vou considerar vídeo em tempo online. E aí você me pergunta Margarete, e aí não vai ter mais vídeo dos lugares? Sim, gente. Vai ter vídeo dos lugares, claro. Mas sempre que eu estiver em algum lugar bonito, pra não demorar muito pra mostrar todas essas belezuras pra vocês, eu vou gravar um vídeo e na capa do vídeo vai estar lá marcando vídeo em tempo real. E aí espero que vocês gostem. É uma tentativa de deixar vocês a par de onde a gente está nesse momento. Porque eu tô um pouco atrasada no YouTube e eu quero que vocês nos acompanhem em tempo real. E falando em acompanhar em tempo real, segue a gente lá no Instagram. Ai, ficou escuro. Segue a gente lá no Instagram, Viver Sem Roteiro. Lá nos nossos stories a gente mostra tudo que tá acontecendo com a gente. A gente tem foto em tempo real. E se você gostou desse vídeo, você clica em curtir, compartilha com seus amigos e se você não tá inscrito ainda no nosso canal, clica pra se inscrever, ativa o sininho de notificações que vem muita coisa bacana por aí. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa nova forma de mostrar por onde a gente anda. Um beijinho e tchau pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.